Dois motociclistas ficaram feridos em um acidente na Avenida Brasília, Zona Leste de Londrina, hoje para amanhã. O acidente foi hoje de manhã no cruzamento entre Londrina e Ibiporã, na Avenida Brasília, bem no horário de rush. Havia um grande movimento de veículos nos dois sentidos e também nas marginais. O trânsito pela marginal sentido Ibiporã teve que ser desviado. O veículo Renault Logan vinha pela marginal aqui da Avenida Brasília, bem no semáforo do Grêmio, quando dois motociclistas estavam exatamente cruzando a rodovia. E ela, segundo informações, passou no sinal verde, mas acabou atingindo os dois motoqueiros. Um deles caiu aqui, a moto ficou no chão, já foi levantada. E o outro motociclista, também atendido pelos bombeiros, caiu do outro lado, na rua Bauchita. Um deles com ferimentos em clavícula e o outro sentindo dores, também em membros inferiores. Duas ambulâncias para atender as vítimas. Já a motorista do Renault Logan, a Ana, não sofreu ferimentos. Os dois motociclistas tiveram que ser imobilizados no local em duas ambulâncias do SEAT, ambos conscientes e orientados, encaminhados aos hospitais de plantão. A natureza do outro sentindo do Saulo Logan, a Ana, não sofreu ferimentos. Os dois motociclistas tiveram que ser imobilizados no local em duas ambulâncias do SEAT. Obrigado.